Boa noite pessoal, é uma alegria muito grande recebê-los aqui no Teatro Municipal de Aracatuba Paulo Alcimio Jorge, pela Prefeitura Municipal de Aracatuba, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo para esse show que é um encontro entre amigos, é um encontro de quem é apaixonado por música, pela amizade, pelas coisas boas da vida. No projeto aqui, junto à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o show está com Marquinhos Tinarelli e convidados e eu fiz questão de, nessa data, estar presente com um amigo de longa data, que é o Marcos Mali, é um amigo que se tornou meu amigo a partir de um encontro profissional, eu tinha 14 anos de idade, eu trabalhava numa indústria de formas para calçados, Kiarela, que era uma filial da cidade de São Paulo. E o Marcos Mali, empresário, já na época, e desempandaria nessa fábrica de formas, eu ficava no fundo trabalhando, eu ajudava a fazer as formas, então agora eu era um funcionário braçal e também ajudava no escritório. naquela época, muito simples, muito humilde, sou de família, muito pobre naquela época, né? E eu ficava lá, né? De... de... como é que é? Aquelas roupas cruzam assim, não é macacão, é camisão, não sei como se chamava. Foi um reforme, a vental, aquelas coisas, né? Muito simples e às vezes sujo, né? De pó de serra, tudo aquelas coisas, porque era um trabalho braçal. E o Marcos Mali, desde a primeira vez que vim lá, sempre me tratou com muito carinho, muito respeito, fazia questão de não só cumprimentar o gerente da loja, ia lá, estava tudo bem, Marcos, tudo bem? Você está bem? E aquilo sempre me chamou a atenção. Poxa, como pode você ir encostando, né? O carrão, né? O empresário, o dono de uma fábrica, o tal, e indo lá tratando com esse respeito. Aquilo sempre me chamou a atenção. Lembro de uma vez, algumas vezes, a Eva, esperando um filho, eu não sei qual, porque eu tinha 14 anos, é um dos filhos, esse foi o primeiro, o segundo, a Eva foi grávida lá, eu lembro dela, indo lá também. Então, essas coisas marcam a gente. Então, essas coisas que marcam a gente, propiciou esse encontro dos Marcos. Marcos, porque depois, os anos passaram, Deus me deu a graça de me embrenhar pelo caminho da música, Deus me deu a graça de conquistar bastante bênção através da música, e hoje eu tenho condições de retribuir. Eu tenho condições de retribuir. Então, essa data que está no calendário como Marquinhos Tinar, maestro Marquinhos Tinar, de convidados, eu fiz questão de presentear, Marcos, essa data é um show dele. Nós vamos lá para você reunir os nossos amigos, os seus amigos, para fazer uma coisa que você gosta muito. Então, faz alguns anos já que nós estamos juntos, estudando, praticando a música, né? Treinando, eu tentando como se aprende uma das coisas que ele mais gosta, que é cantar, cantar, sorrir bastante. Como você fala, você tem um sorriso maravilhoso que todos os filhos herdaram, né? A esposa também, os dois são maravilhosos. Então, vamos lá celebrar a música, levar os nossos amigos para cantar e fazer esse registro. Então, sejam bem-vindos a esse show, Marcos Noale e Marquinhos Tinar e seus convidados. Uma grande salva de palmas. Aqui na bateria, para poder colorir mais musicalmente, o meu amigo e irmão também, de muito tempo, mas eu não vou falar com o âmbito, senão vocês vão achar que nós somos velhas. Maestro Lino Tonsen, hoje em dia. Ele não usa o ritmo, mas o Maestro Lino Tonsen é arranjador, regente da nossa Orquestra Municipal de Periquí, uma pessoa incrível, um dos melhores trompetistas que eu já ouvi tocar, né? Nos seus alunos tempos, né? E é um parceiro incrível. Muito obrigado, Maestro. E para ajudar também, nesse show do Marcos Noale e Marquinhos Tinar e convidados, Maestro Fernando Cardoso. Uma salva de palmas para ele. É um estúdio maravilhoso, profissional, onde nós fizemos várias produções, e quero continuar fazendo muitas produções ainda com ele. uma pessoa extremamente sensível, extremamente didê-los e virtuoso nos seus instrumentos. Muito obrigado. Viu? Lá atrás, fazendo essa cena linda aqui, né? Para a gente. Silvio. Muito obrigado, Silvio. A gente está ajudando o meu som, na luz. Ali, vejam, estamos brigados, Viviane, esposa do Viviane Cardoso, esposa do Fernando, está lá, está misturando. Nós vamos ter convidado, vocês vão ver depois, que eles estarão aqui, mas desde já, aqui no início, nesse registro de vídeo, eu quero já agradecer as presenças das nossas queridas Lúcia Zelok. Regina Rocha, Laís Espirito, e o nosso superbeu-brão. Com vocês, então, Marcos Noai, meu amigo de fé, meu irmão camarada, recebendo os seus convidados. Hoje, que a noite está calma, E que minha mãe esperava contigo, A noite apareceu este afinal, Torturei este ser que te adora, Volta, Fica comigo, Fica comigo, Fica comigo, Só mais uma noite, Quero eu viver, Junto a ti, Volta, Meu amor, Fica comigo, O Dr. O Campo no Rio de Janeiro, Quero viver por toda a vida, pensando em Ti. Hoje eu quero paz, quero tempura em nossas vidas. Quero viver por toda a vida, pensando em Ti. Hoje que a noite está calma e que minha alma esperava contigo, apareceste ao céu, curando este ser que te adora. Amor Vem Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a Ti A noite é nossa, meu amor, fica comigo, não me despreze A noite é nossa e o meu amor pertence a ti Hoje eu quero mais, quero ter um lugar em nossas vidas Quero viver por toda a vida, pensando em ti Vamos lá, junto com o Marcão! Hoje eu quero mais, quero ter um lugar em nossas vidas Quero viver por toda a vida, pensando em ti Boa noite Boa noite Quero dizer o seguinte Nós acabamos de cantar uma música de Valdique Soriano Torturas de Amor E todas as músicas escolhidas hoje para apresentar para vocês De alguma forma, elas refletem as nossas vivências De alguma maneira, a gente ao longo do tempo Vivemos algumas coisas que essas músicas vão trazer nas suas letras Então espero que vocês gostem do repertório E que saiam daqui felizes Nós vamos agora apresentar o Medley De volta para o meu aconchego E gostoso demais De volta para o meu aconchego Estou 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 de volta para o meu aconchego Que bom poder estar contigo de hoje No santo eu estou me deixando em você Para mim, tu és a estrela mais linda Teus olhos me prendem Facilam a paz que eu goste de É duro ficar sem você Bem enquanto Parece que falo um pedaço De mim Me alerto na hora de estar Parece que vou pergunhar Na felicidade sem fim Música 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 Amém. Amém. Tô com saudade de tudo que eu desejo. Tô com saudade do beijo e do mel. Do teu olhar cardidor, do teu abraço gostoso, de passear no teu céu. É tão difícil ficar sem você. O teu amor é gostoso demais. Teu cheiro me dá prazer. Estou com você, estou nos braços atrás. Pensamento, viagem, vai buscar. Eu venderei. Não dá pra ser feliz assim. Me torne de tudo que eu posso fazer. Tô com saudade de tudo que eu desejo. Tô com saudade do beijo e do mel. Lec pegou já te arraiva. Do teu olhar cardidor, do teu abraço gostoso, de passear no meu céu. É tão difícil ficar sem você. O teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Eu estou com você Estou nos braços da paz Continuando, agora nós vamos lembrar de dois compositores que fizeram nossa vida, pode-se dizer Roberto Carlos e Erasmo Carlos de Cavaldada Vou cavalgar por toda noite Por uma estrada colorida Usar meus beijos como a sorte E a minha mão, mas a minha vida Vou me agarrar aos seus cabelos Pra não cair no seu galop Vou atender aos meus apelos Antes que o dia nos suforme Vou me perder de madrugada Pra te encontrar no meu abraço Depois de toda cavalgada Vou me derrubar aos meus apelos Sem importar esse instante Sou dominado Sou dominado Não se doer Vou me sentir Como um gigante Ou nada mais Do que um milho Ou nada mais Ou nada mais Estrelas mudam de lugar Chegam mais perto só pra ver E ainda brilham de manhã Depois do nosso adormecer E na grandeza desse instante O amor tá voga sem saber E na mesa dessa hora O sol me espera pra nascer Bom, depois dessa daqui Que é de Roberto Carlos Nós vamos mudar um pouquinho Pra Antônio Carlos Rubim Eu quero convidar A minha amiga Laís Pra subir ao palco E cantar comigo A minha amiga Obrigado Obrigado. 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 O seu amor, um amor tão bem fraco. Ah, porque você foi fraco assim, nasceu tão desalado. Ah, meu coração, quem nunca amou, não merece ver, amados. Ah, meu coração, quem nunca amou, não merece ver, amados. Ah, meu coração, quem nunca amou, não merece ver. Ah, meu coração, quem nunca amou. 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 Pois bem. Agora, nós vamos apresentar uma música que eu tenho certeza que embalou o encontro de muitos casais por aqui. É uma música de The Platers, sem uns sessenta, setenta, oitenta, sucesso absoluto, naquelas reuniões de dança, nas famosas boates dos clubes, né, onde as meninas iam para procurar os pretendentes, os pretendentes das meninas. E tinha alguns que ficavam no cantinho, lá com a sua ervinha, tudo bem. Eram poucos, eram poucos, a maior parte é para paquerar mesmo, conversar com a namorada, dançar e se divertir. Então nós vamos cantar Bum e U, que foi um pouco de sucesso de The Platers e de autoria de Rukin. A CIDADE NO BRASIL 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 You're my dream, and you're my own And you're my dream Now, I'm going to invite another friend to sing with me Lúcia Boa noite a todos Nós vamos cantar o nome Primeiramente eu quero agradecer aos dois amigos Marcos Noari e Marcos Tinarelli Chamado por mim de Marquinhos Marquinhos Tinarelli, nosso maestro Que cantou e tocou no casamento dos meus filhos Há quase 20 anos Marquinhos, amigo de muito, muita longa data mesmo E quero dizer também que eu não sou profissional da música Mas eu tenho uma paixão pela música Que arrepia, que eu choro Eu sou apaixonada pela música Minha besta está aqui Obrigada, Guilherme Obrigada, Guilherme Obrigada Nós vamos cantar as rosas do sábado Boa noite outra vez Boa noite outra vez Com esperança Colocar a voz Com esperança no meu coração Não quero chorar, pois bem sei que não queres voltar, mas eu perdi. Enche as rosas, mais que boagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume de novo ou de ti. Eu vi aqui para ver nos teus olhos tristórios e quem sabe sonhavas teus sonhos por si. Bate outra vez com esperanças no meu coração. Pois já vai terminando o verão. Bate outra vez com esperanças no meu coração. Bate outra vez com esperanças no meu coração. As rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Bate outra vez com esperanças no meu coração. 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 Agora nós vamos apresentar uma música de dois gêmeos Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Se todos fossem iguais a vocês. Vai em tua vida, teu caminho é de paz e amor. Vai em tua vida, é uma linda canção de amor. Abre os teus braços e canta a última esperança. A esperança divina de amar em paz. Se todos fossem iguais a vocês. Que maravilha viver. Uma canção pelo ar. Uma mulher a cantar. Uma cidade a cantar. A sorrir, a cantar, a pedir a beleza de amar. Como o sol, como a flor, como a luz. Amar sem mentir. 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 Se todos fossem no mundo Iguais a você Muito bem, agora nós temos uma outra música A qual antes de cantá-la, vou presentear a pessoa Paula Medico A qual antes de cantá-la, vou presentear a pessoa Paula Medico E Luiz Vieira faz o meu amor A qual antes de cantá-la, vou presentear a pessoa Paula Medico Você é isso, uma beleza imensa Toda recompensa De um amor sem fim Você é isso, uma nuvem calma No céu de minha alma, eterno em mim Você é isso, estrela matutina Luz que descondiga Luz que descondiga O encantador Você é isso, uma nuvem calma Você é isso, uma nuvem calma Você é isso, uma nuvem calma O céu de minha alma, eterno em mim Você é isso, uma nuvem calma 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 É ouro de marcado. É ouro. De Bob Thierry, Jorge David Wace, eternizada por Luz Armstrong. What a wonderful world. I see tears of the rain to our users too. I see a proof for me and then in the truth to myself. Amém. 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 Agora, vou chamar, não vou levar rosas pra ele não, porque vai ficar chato, né? Não vai dar muito certo eu levar uma rosa pra ele. Eu vou chamar meu querido amigo, Beltrão da Silva Santos, pra vir cantar comigo. Eu vou chamar de Lula Santos. Aplausos. 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 Nós vamos cantar um médium de Benito de Paula, Mulher Brasileira, todas vocês E Retalhos de Sedim Agora chegou a vez Vou cantar Mulher Brasileira É o primeiro lugar Agora chegou a vez Vou cantar Mulher Brasileira É o primeiro lugar Ah, o Beltrão tá aqui, né, Marcão? Isso é do Beltrão? Isso é do Beltrão, vamos lá 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 Assim Se depois Vamos nós Assumir Ficar de bem No fim Para que Contratarmos O amor O amor Não se procura Até mesmo Para que Se essa gente me quer É ver Nossa separação Fico eu Você briga bem O meu casas Estão Paradas Se o amor Quem morreu Quem morreu Assim O amor E o meu mar E ao correr Quem morreu Quem morreu Fui Fui eu E foi você Pois Sem Amor Estando Sorte Porém Quem morreu Tchau E as Para quem, se essa gente o que quer é ver nossa segunda sensação Vivo eu, você briga também, por coisas tão vagais O amor, em momentos assim, não confia mais Já vou ver, então é que se vê, ninguém morreu, fui eu que foi você Pois sem amor, estamos sós, somos nós Então é que se vê, ninguém morreu, fui eu que foi você Pois sem amor, estamos sós, morremos nós Muito bem. Vamos agora apresentar uma de Vinícius de Moraes de Baden-Paul Apego Ah, meu amor, não vás embora Vê a vida como chora, vê que triste esta canção. Não te ausentes, pois a tua amor que agora sentes, só se esquece do perdão. A minha paz já me perdoa, pois embora ainda atirua a tristeza que calcei. E eu te suger, não destrua tantas coisas que são puras, por um mal que eu já paguei. A minha paz, se soubesses da tristeza que há nas preces, que a chorar te faço eu. Se tu soubesses um momento, tudo arrepentimento, como tu entristecer. Se tu soubesses bom e triste, perceber que tu batiste, sem sequer dizer adeus. Meu amor, voltarias e de novo caías a chorar nos braços meus. Ah, meu amor, voltarias e de novo cairias a chorar nos braços mesmos De repente, do riso, fez-se o branco, silencioso e branco como a dor humana E das bocas unidas, fez-se a esquema, e das mãos espalmadas, fez-se o espanto De repente, da calma, fez-se o vento, e dos olhos, desfez a última chama E da paixão, fez-se o pressentimento, e do momento imóvel, fez-se o dano De repente, não mais que de repente, fez-se de triste, que se fez amante E de sozinho, que se fez contente Fez-se do amigo próximo, do distante Fez-se da vida, uma virtude herói Fez-se do amigo De repente, não mais de vez Ah, meu amor! Du voltar das mãos De novo cairias a chorar nos braços mesmos Ah, meu amor! Amor de vontadinhas e de novo carinhas A chorar nos braços meus Agora eu vou buscar outra flor Que eu vou convidar minha amiga Regina Rocha Para cantar de nível de samba Boa noite gente Essa você sabe de record Vamos fazer barulho Não vamos deixar o samba morrer Não vamos Vamos falar os autores Muito bem Edson Conceição e Aluísio Silva Não deixe o samba morrer Quando eu não puder pisar mais na minha vida Quando as minhas pernas não puder Aventar Queima meu corpo Junto com meu samba E o meu olhar de pé Meu bem a quem mereça usar Toda mulher que sabe na minha vida Quando as minhas pernas não puderam me aguentar Levar meu corpo Junto com meu samba O meu anel de mão Entrego a quem mereço usar Eu vou ficar na minha vida Eu vou ficar no meio da rua E o meu anel de mão O meu pedido O meu pedido E a minha vida Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O povo foi ver de samba Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba, de samba a gente samba Quando eu não puder me pisar com a minha vida Quando as minhas pernas não puderem me aguentar Prevar meu corpo, junto com o meu samba O meu olhar de bando e treva tem, mereço usar Eu vou ficar no meio da lua espiando Minha escola pegando ela, mas não tá com ela Antes de me despedir, eu deixo essa mista mais boa O meu pedido final Antes de me despedir, eu deixo essa mista mais boa O meu pedido final Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba, de samba a gente samba Não deixe o samba correr, não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba, de samba a gente samba Não deixe o samba correr, não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba, de samba a gente samba Não deixe o samba, não deixe o samba Interpretação, interpretação e sucesso de The Blakers, Smoke Gats, In Your Eyes. They ask me how I do, my true love just me. Ah, oh, 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 my love just me, my song is fine, my love just me, my God, my love just me. A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, infelizmente para quem canta, tudo vai caminhando e vai chegando ao final, não é? Então, para finalizar essa noite, vou convidar agora meus quatro amigos, Lúcia, Regina, Laís e Veltrão, para nós cantarmos uma música de Roberto e Erasmo Carlos, Amigo. . 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 eu peço licença pra você nessa então, na última canção e agradecer de coração aos amigos do Marcos, que se tornaram os meus amigos também, muito obrigado e é muito bom a gente poder selar a amizade selar a amizade cantando como amigos aqui, que tem o mesmo ideal mesma visão, muito obrigado tá, eu devo dizer uma coisa aos que estão acostumados a me ver em vários palcos sempre aprimorando sempre aprimorando pela técnica pela filosofia, eu digo que hoje aqui hoje aqui o ouvido que estava mais atendendo de mim era o ouvido do meu coração quando fui conquistado então eu contei a história pra vocês o que esse cara fez por mim quando eu tinha 14 anos eu estou contribuindo aqui é simplesmente é porque eu hoje aqui o ouvido do meu coração está mais atento com meus ouvidos aqui né e isso aqui é muito bom estar aqui com você com sua família com os amigos e te dando esse presente e te dando esse presente que deu o coração a você obrigado querido de coração eu digo eu digo que eu sou um homem realizado primeiro pela minha família três filhos lindos netas né que preenche o nosso dia preenche o nosso coração e traz as nossas felicidades e depois e depois é quando se dizem que um homem quando tem na mão cinco amigos ele é um homem rico então hoje eu me sinto riquíssimo pelos milionários pelos amigos que eu tenho aqui e na sua terra muito obrigado muito obrigado a Deus obrigado a todos pela presença Deus abençoe muito obrigado e aí você é meu amigo de ferro meu irmão camarada amigo de tantos caminhos de tantas guardas cabeça de homem mais um coração de menino aqui está do meu lado qualquer caminhada para o meu dão para o meu dão me lembro de todas as lutas meu bom companheiro você para fazer o jogo que é um grande guerreiro o seu coração é com você Lúcia às vezes recebemos momentos difíceis da vida em que precisamos de alguém para a saída a sua palavra de força de fé e de carinho me dá a certeza de que eu nunca estive sozinha vai de de meu amigo de fé meu irmão camarada sorriso e abraço vestido na minha chegada você que me diz a verdade com frases abertas só que você é o mais certo das horas e certo não preciso nem dizer tudo isso que eu te digo mas é muito bom saber que você é meu amigo não preciso nem dizer tudo isso que eu te digo mas é muito bom saber que você é meu amigo não preciso nem dizer tudo isso que eu te digo mas é muito bom saber que você já me não preciso nem dizer tudo isso que eu te digo mas é muito bom saber que nós temos grandes amigos um beijo especial para a música da Mariana beijo abraço a todos obrigado Marcos o Marcos para quem não sabe é o nosso sódio do ônibon e assim nós terminamos Marcos convidados muito obrigado por cada um de vocês Deus abençoe tchau tchau pessoal que o o o o o o o Obrigado.